Salve galera, no vídeo anterior nós falamos a respeito do ciclo ODA, no qual você já sabe que se trata de um ciclo, de um protocolo de tomada de decisões que possui as etapas de observação, orientação, decisão e ação. Se você ainda não assistiu esse vídeo, é muito interessante que você vá aqui na descrição, logo aqui abaixo do vídeo, e acesse o link que vai estar lá para que você possa assistir esse vídeo. Então você volta para cá. Hoje nós vamos falar a respeito da teoria de Toulouse, da regra dos 21 pés, que trata justamente de uma situação muito específica, onde um agressor de posse de uma arma branca, de uma faca, vai procurar atacar, objetivar atacar um outro cidadão, no caso um policial, ou alguém que tenha o direito legal ao porte ou à posse de arma, no caso dele estar em sua própria residência, ou no seu local de trabalho, já que no Brasil nós temos essa legislação tão limitadora. Mas essa teoria foi desenvolvida no exterior, não foi desenvolvida no nosso país, então nós estamos trazendo ela para a nossa realidade. Então esse vídeo vai ser muito interessante para o pessoal da segurança pública ou cidadãos que tenham justamente esse direito à posse ou ao porte de arma de fogo. Então se você não assistiu o meu vídeo anterior de teoria de segurança, volta, assiste lá, depois você volta para cá, que esse vídeo vai ser muito interessante. Então vamos para o vídeo. Em 1983, em um artigo denominado How Close is to Close, o pesquisador Dennis Tewall, então sargento do Departamento de Polícia de Utah, nos Estados Unidos, discutiu a temática de um ataque de faca contra um policial armado com arma de fogo e desmistificou as variantes envolvidas nesse tipo de situação. Na época havia uma crença de que uma pessoa armada com arma de fogo sempre seria superior a uma pessoa armada com uma faca ou qualquer outro tipo de arma branca. Essa crença ainda perdura até hoje nas mentes de muitas pessoas que pensam ou discutem sobre esse tipo de situação. Nem há um tipo de discussão, na verdade, que nós podemos observar, é que há simplesmente um posicionamento sobre uma verdade que consideram absoluta. Então Dennis Tewall demonstrou por meio de um estudo prático, um estudo laboratorial, por meio do método científico, que isso não é uma verdade absoluta, que há muitas variantes que envolvem esse tipo de situação. Dentre elas, a distância e o tempo para a execução da ação de cada um dos envolvidos nesse tipo de situação. Então, além de desmistificar esse entendimento infundado, ele trouxe bases para a discussão da atividade policial, no que diz respeito basicamente a dois problemas, ou seja, os limites legais para o uso da força por policiais contra agressores armados com uma faca e a distância que represente um perigo real contra o policial que justifique o uso da arma de fogo em uma situação de ataque semelhante. Os resultados obtidos foram os seguintes. Um policial que seja considerado bom atirador consegue sacar e disparar a sua arma de fogo em aproximadamente um segundo e meio. Uma pessoa saudável consegue percorrer, neste mesmo período de tempo, a distância de 6,4 metros, ou seja, 21 pés, que foi a medida de distância, a unidade de medida de distância que ele utilizou na sua pesquisa. Por isso, o nome da teoria de Toow também ficou conhecida como regra dos 21 pés. Em algumas escolas de treinamento policial ou de treinamento de defesa pessoal e de segurança, se arredonda essa variante da distância para cerca de 7 metros, o que é uma medida minimamente razoável. E o que é interessante é perceber que dentro desse raio de ação, desse perímetro de risco, a ação do atirador fica muito dificultada. Porque uma das características da ação de uma pessoa em explosão, em corrida de explosão, em corrida rasa, é que o dobro do tempo não é igual ao dobro da distância. Conforme o tempo passa, essa distância é percorrida cada vez mais rápido, porque aquela pessoa está em um movimento acelerado, um movimento em aceleração. Ele não está fazendo, como a física diz, um movimento uniforme, com velocidade uniforme, onde a velocidade é a mesma durante todo o trajeto. Ela explode, acelera e quando chega a exaustão, ela desacelera. E é importante também observar que uma pessoa em um ataque de fúria, ela não vai parar quando estiver, ela não vai reduzir sua velocidade quando estiver chegando no seu alvo, se ela estiver com uma arma branca em suas mãos. Se você pesquisar vários vídeos de ataques semelhantes, elas geralmente passam por cima da pessoa que elas querem atacar. É como se fosse mesmo uma forma de atropelamento. Então é importante ter isso na nossa mente para que nós entendamos os riscos que envolvem você se defender em um tipo de situação dessa utilizando uma arma de fogo, para que você não caia em um abuso e não responda por um excesso do uso da força e para que também você não tenha a sua integridade física ou até mesmo a sua vida ceifada por esse tipo de ação criminosa. Agora nós chegamos à aplicação do nosso protocolo, do nosso vídeo anterior, do nosso vídeo teórico, que foi justamente o protocolo ODA, que como você sabe é a observação, a orientação, a decisão e a ação em um ciclo que se renova por meio de um feedback para reavaliação da situação até que ela seja finalizada. Nós podemos também resumir este ciclo, resumir esta linha de ação em uma linha que objetiva a interrupção do ciclo do adversário, do ciclo do inimigo. E nós temos aqui algumas sugestões de soluções para esse tipo de ação. Eu coloquei elas aqui da forma que eu considero ser da opção mais ruim, na verdade, para menos ruim. Você estar em uma situação dessa nunca será bom. Então as opções que nós temos, há muitas outras sugestões em vários cursos de defesa pessoal, em vários cursos de operações policiais ou de segurança. Mas nós temos aqui três principais. É um resumo, na verdade, desse estudo da regra dos 21 pés e do protocolo e de uma aplicação prática do protocolo ODA. Ou dentro dessa zona de risco, a pessoa de posse da arma de fogo, o agente de segurança, ele pode executar um recuo, uma retirada tática na diagonal para que ele possa estar quebrando o protocolo ODA do adversário. Então ele avaliou que o inimigo está avançando contra ele para realizar um ataque de faca e o inimigo sempre vai pensar que a reação natural do corpo do seu alvo será de simplesmente recuar para trás. Quando você faz um recuo indo na diagonal e não complementando a linha de ataque do inimigo, ele é obrigado a reavaliar a direção do seu ataque. E isso lhe dá uma pequena fração de tempo a mais para efetuar o seu contra-ataque, a sua contramedida. Em segundo lugar, nós temos a opção de buscar barreiras físicas de proteção. Ou seja, um poste, uma coluna, uma viatura, uma lixeira, um banco público, uma placa, qualquer barreira física que esteja no contexto do seu local de ação ou de contramedida para que você possa utilizar como proteção. Para que ele possa ter, no mínimo, perder tempo circulando aquela barreira para te alcançar. O tempo que você vai poder ter para ou sacar a sua arma ou reposicioná-la e enquadrá-lo dentro da sua mira, da sua alça e massa de mira. A terceira, que eu acho também uma opção bem razoável, é a de se jogar no chão enquanto saca a sua arma, efetua o golpe no ferrulho ou no cão e se protegendo, protegendo-se com as suas pernas, de o agressor conseguir atingir o seu tórax, o seu pescoço, a sua cabeça, os seus olhos. Claro que a perna não é uma parte do corpo totalmente fora de risco de graves lesões ou de uma grande hemorragia. Quem tem uma mínima noção de anatomia do corpo humano sabe que a região, por exemplo, das nossas panturrilhas é uma região com muitos vasos sanguíneos, com muitas artérias importantes, bem como a nossa parte da coxa. Nós temos artérias nessa região femoral, tão importantes quanto em outras partes do corpo. Mas é uma região que pode, se você tiver depois uma medida de primeiros socorros, será muito mais fácil de controlar uma hemorragia até conseguir o socorro, do que se você levasse um corte no pescoço, que tem toda a questão de um impacto psicológico maior e da proximidade também com o centro do nosso sistema circulatório, que é o coração. Então este é um resumo da nossa instrução que nós desenvolvemos no sistema Tenchu Combatives a respeito de teorias de segurança na parte da regra dos 21 pés. Se você quer aprender muito mais, procure um instrutor credenciado pela Tenchu Combatives. E também existem muitas outras escolas de defesa pessoal, de Krav Maga, de sistemas combativos que também buscam ensinar, estudar e ensinar teorias de segurança. Procure sempre um instrutor, uma academia credenciada mais próxima da sua casa. Muito obrigado a você que acompanha o vídeo até aqui. Não deixe de deixar o seu like, ativar as notificações e salve galera!